Boa tarde, amigos. O Almeida é um brasileiro que está nos Estados Unidos. E ele comprou alguns amplificadores e antes de comprar ele disse Você me dá uma mãozinha? Eu manjo bastante disso, daquilo, daquilo, outro. De lei de homem, de medições, eu comprei alguns instrumentos, quero me desenvolver, eu quero fazer um puta de um amplificador. Com tudo que há de bom e melhor que esse mercado americano propicia a gente, a gente pode comprar as coisas aqui, entendeu? Eu disse pra ele, vou te dar uma atenção especial. Sim, porque a compra de brasileiros tem sido pequena, a maior parte das compras tem sido de estrangeiros e os estrangeiros normalmente não demandam essa atenção. Esse danado desses gringos, eles têm uma formação na própria escola deles, high school, né? E esses danados, os caras são desenroladíssimos, viu? Eles têm realmente uma cultura em termos de conhecimento, ensinamentos que foram aplicados, que foram dados durante o curso secundário, curso assim de colegial, colegial, entendeu? Os últimos anos de estudo. Eles têm assim umas coisas assim profissionalizantes, um pouco de mecânica de automóvel, um pouco de eletricidade, eletrônica. Então eles têm assim uma noção, uma entrada, uma introdução, uma profissionalização, eletricidade, eletrônica, mecânica. E os caras são danados, viu? Nunca me deram trabalho, pelo contrário. Normalmente os cabas me ensinam alguma coisa. Ah, essa é a verdade, eu sei que eu vou ligar aqui. Porra, você está puxando o brasileiro para baixo? Eu não estou puxando o brasileiro para baixo. Você presta atenção, eu estou botando onde precisa estar. Nós, lamentavelmente, não estamos tendo uma instrução boa, porra. Você vai para o colégio, você aprende eletrônica no colégio? Não aprende, então para de ser chato agora, ficar contestando os outros, seu pentelho encravado. Porra, agora vem cá. Então, olha, ele comprou umas canecas para botar em cima do transformador. Foi por isso que eu fiz esses vídeos de transformador, porque ele fez umas perguntas assim, Ih, cacete, esse cara não sabe, vai botar a placa agarrada no negócio, vai dar um cocô danado. Aí eu fiz rápido vários vídeos, eu estou ocupadíssimo na bancada. Estou ocupadíssimo. E eu fiz uma série de mensagens para ele. Ele se mostrou muito grato e ficava me mandando fotos do... do projeto dele. Eu tenho a impressão que esse cara não trabalha, não, porque ele tem um tempo, filha da mãe, para ficar pensando nisso. Então, o tipo de trabalho dele deve ser daquele que fica o computador do lado. Sabe como é que é? Tem mais tempo livre para se divertir, né, do que para realmente trabalhar efetivamente. Deve ser um trabalho desse especial. Sabe? Uma espécie de vigilante de câmera. Ele vigia as câmeras em cima, mas deixa a tela de baixo para ficar na internet. Sacanagem. Aí ele olha para cima, não tem ninguém, fica na internet. Olha para cima para outra câmera 2, fica na internet. Olha para a câmera 3, tipo vigia bancário, sabe como é que é? Ele compra esse bichão aqui da China, né, Xing Ling, né? E para ele dá um barato, né? Ele compra as coisas, principalmente do mercado americano, ele compra o negócio, chega no ato, chega dois dias depois. Então, ele estava me dizendo como é que ele vai fazer, como é que ele vai instalar, como é que ele vai botar. Já arranjou um esquema de aterramento bonito. Hum, muito chique. A americana é uma graxinha, né? Ele ganha uma porra. Coitado, ele vai esperar muito. Vai demorar para a burra, para chegar. Vai chegar lá em junho. Ah, para o dia 4 de junho, coitado. É, aqui você vê o vídeo dele, do Christian, né? O Almeida, né? Pois é. Ele loucou, logo ele comprou um telefone do Toroidal. Aqui não está bem enquadrado, tá? Porque 37 dólares americanos. Você não precisa fazer conversão para dinheiro do Brasil. que dá 120. Não faça assim, não. Veja que 37 são duas horas de trabalho de um americano médio. Duas a três horas. Duas a três horas. Para você ter ideia. Ele trabalha duas, três horas para comprar um trafo desse, né? Se você for converter para dinheiro brasileiro, dá cento e poucos reais. Cento e poucos reais, bicho. É um nono, né? É um nono. É mais do que dez dessa parte. É quase três dias de trabalho de um brasileiro, não está entendendo? Quase 24 horas, né? Talvez 22 horas, 20 horas de trabalho de um brasileiro. Lá são duas horas. A relação é de dez por um. Então, você não pode fazer certos tipos de conversão, sabe? Você tem que ver o valor relativo ao que as pessoas ganham lá. Lá compra no e-bay e encontra as coisas fáceis, né? Ou todo mundo. Bom, a gente tem mercado livre também aqui, né? Eu sei que está fora de enquadramento. Porque o enquadramento que eu selecionei, o tamanho da tela que eu selecionei, não está pegando a tela inteira. Precisaria da tela inteira para pegar isso. Mas aí você vê um dos aparelhos que ele se interessou. Esse de 65 dólares. Que é quase um dia de trabalho do americano, né? É oito horas de trabalho, né? Menos que um dia. Oito horas de trabalho vezes 15 dólares. Oito vezes 10. Oitenta, 120, né? Então, aí é metade de um dia de trabalho, né? São quatro horas de trabalho de um americano. Um gabinete. Teve esse outro. Você vai ver um pedaço aí da Wolf Audio. Enfim, esses meninos estão em outro planeta, né? Outro planeta, né? E tem outro nível aquisitivo. É diferente da gente pra caramba. Olha, francamente, a gente é muito pobre, né? Ele vai encarar uma caixa dessa aí. 799 dólares. Pô, 799 dólares. O cara demora pra caraca pra ganhar. Mais de uma semana inteira de trabalho, entendeu? Demora pra caraca pra ganhar um negócio desse. Rala muito. Mas é isso. Pela sala dele, você vê que ele não tá morto de fome, não. Mas o americano em si tem esse padrão. Você tá me entendendo? Esse é o padrão normal do americano. O que é essa? Mardição que a gente... Nós somos tudo um monte de morto de fome. É, a realidade é essa. Um abração, gente. Boa tarde. Ih, vou trabalhar. Meu Deus, eu tenho que trabalhar. Tchau, tchau.